Aqui no Brasil, um analista de sistemas morreu durante um assalto em frente a uma padaria em São Paulo. O Circuito de Segurança do Estabelecimento, que fica num bairro nobre da capital paulista, registrou o momento em que o assaltante chegou armado na manhã de domingo. Segundo testemunhas, Rafael Maluf de Paula, de 33 anos, reagiu e acabou baleado. As imagens mostram a noiva do analista tentando socorrê-lo. O criminoso fugiu na garupa de um motoqueiro que o aguardava em frente à padaria. Nenhum dos dois foi identificado.